Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem do seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fan Art 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível, tenho certeza que você vai curtir Errou ainda o especial, amigão? Eu vou te ensinar como é que manda um especial nível 3 É assim, ó, que você acerta o especial nível 3, cara Desse jeito É desse jeito que você acerta um level 3 Sabito versus a casa Nossa, o cara é pouco lagado, viu? Eu apertei o dash Eu apertei o dash e demorou 2 segundos para o meu boneco pensar Demorou 2 segundos Esse é outro de push block e Hakai Satsu Hoje não Tomou, hein, amigão? Tomou logo um golpe carregado Eu sabia que ele ia vir com esse golpe de... com esse dash da armadura do... do Akaza, mano, tinha certeza Começa Olhei Olhei Tomou Tomou Errou a distância. Ué, o gol passou direto, você viu? Não contava com o meu sabito. Não contava com o meu sabito. Mano, sabito é gostoso de jogar, cara. Nossa, ele me acertou ainda. Beleza, hein? O bom é o seguinte. Errou ainda o especial, amigão. Eu vou te ensinar como é que manda um especial nível 3. É assim, ó. Você acerta o especial nível 3, cara. Desse jeito. É desse jeito que você acerta um level 3. Ah, fala do sabito aí, ó. Nossa. Acabou com a vida do menino. Bom. Mano, meu Inosuke veio do além pra acertar o Akasa, velho. Do além, cara. Meu Deus. Você é louca no cachorro aqui, cara? Na moral, o Inosuke veio do além pra acertar ele, mano. Não teve nem chance. Vamos ver se ele vai aceitar a revanche, né? Se ele ficar mandando desir e bola. Então, cara, a parada é essa. E agora? Vai a cabeçada. Vai a cabeçada aí, meu amigão. Outra cabeçada, cara. E aí, cara. Nice. Outra cabeçada, meu amigo. Quando você é em curta distância, o cara fica desesperado. Hum, eu apertei bola bem na hora errada, cara. Na hora errada. Agarrão. Olha a velocidade disso, cara. Meu Deus. Velocidade e distância, né? Bom, já usou o modo boost. Já usou o modo boost daquele jeito. Mas esse round aqui é dele, cara. Esse round é dele. Chato. Bureco chato. Vem pra cabeçada, então. Sai o que é pior. Ele quebra o combo e dá tempo dele mandar um agarrão. Então, mesmo depois dele ser punido, dá tempo dele mandar um agarrão, cara. Já que você gasta barra, eu também gasto, meu amigo. Só que é direto num level 3. Você ficar ligeiro. É não? Você ficar ligeiro, cara. Segura aqui a terceira presa. Segura aqui a terceira presa, maluco. Cabeçada aí, meu amigo. Negócio é pegar ele depois desse pulo aí, cara. Vamos ver o que ele vai fazer. Bomba aéreo. Agarrão? Hoje não. Talvez na próxima o seu agarrão venha. Mas hoje? Hoje não tem agarrão pra você não, cara. Hum, peguei de novo. Toma aqui, ó. Que aqui é Inosuke, malandro. Aqui é Inosuke. Zonei aí, meu brother. Zonei aí que eu tô esperando. Grudou no bonecão, mano. O cara desesperou, clã. Grudou no bonecão. O cara desesperou, velho. É, mano. E quitou. Olha lá. Frangão ficou... Vai ficar marcado na live que o frangão perdeu uma. E quitou. Não! Meus pontinhos de rank. Eu perdi pontinhos de rank. Não posso perder pontinhos de rank. Eu vou quitar. Esse porcão é muito bravo. Não pode perder pontinhos de rank. Não pode perder o ranking. Vamos lá. Vamos lá.